Bom dia. Destina-se esta solenidade à abertura do evento Sempre Vivas Mulheres, História e Resistência, que marca o Dia Internacional da Mulher a ser comemorado em 8 de março. Como parte das comemorações dos 300 anos de Minas Gerais, organizado pela Assembleia Legislativa, a programação do Sempre Vivas 2020 terá homenagem especial e debates sobre o resgate histórico das lutas e resistência das mulheres mineiras ao longo dos últimos três séculos. Além desta abertura, será realizada hoje, de 13 às 18 horas, uma audiência pública na Praça 7, sob tendas montadas no local, além de serviços de orientação especializados para a mulher em diversas áreas, serão realizados debates, rodas de conversa e apresentações culturais por diversas entidades ligadas ao tema da mulher. Nos dias 10 e 11 de março, de 9 às 18 horas, acontecerá no Espaço Democrático José Aparecido, do lado externo a este auditório, aqui mesmo na Assembleia Legislativa, a feira Rainha Tereza de Benguel e duas rodas de conversa com os temas Mulheres, Democracia e Resistência e Direitos Sexuais e Reprodutivos e Violência Obstétrica, respectivamente. Acontece também, na segunda-feira, 10 de março, às 14 horas, a coletiva de imprensa sobre o Dia Internacional das Mulheres na sala de imprensa desta casa. Os eventos constituem o Sempre Vivas, serão realizados pela Assembleia de Minas, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, em parceria com diversos coletivos e entidades ligadas às causas femininas. Com uma programação especial e gratuita, o Sempre Vivas promove o fortalecimento pelos direitos das mulheres, e enfatizando, como o próprio nome indica, a luta pela vida. Convidamos a tomar assento à mesa. Convidamos para tomar assento à mesa. Excelentíssima senhora, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Familiar e Contra a Mulher, promotora de justiça Patrícia Abcuc, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Antônio Sérgio Toné. Senhora, ativista do movimento Indígena Pataxó, Maria Flor Guerreira. Senhora, coordenadora executiva da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, e diretora da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, Sandra Maria da Silva Andrade. Aplausos. 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 Amém. Senhora Coordenadora-Geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindicato Mg, Denise de Paulo Romano. Amém. Senhora Gabinete, da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, senhora assessora da Procuradoria-Geral do Município de Contagem, doutora Maressa da Silva Miranda, conosco também Isabela Franca Oliveira, ela que é delegada de Polícia-Chefe da Divisão Especializada em Atendimento à Mulher, da Polícia Civil de Minas Gerais. Senhora Laurele Carvalho de Araújo, defensora pública do NUDEM, da Defensoria da Mulher. Com a palavra, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Muito bom dia a todas, a todos. Dizer da alegria de recebê-las aqui, num dia tão relevante para a Assembleia, num momento tão importante, aonde temos alguns pontos a comemorar, mas tantos outros a lamentar, e são esses outros tantos é que nos fazem também estarmos aqui unidos e discutindo a questão da mulher na Assembleia de Minas. Eu quero saudar a presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada Andréia de Jesus, que já no seu primeiro mandato nesta Casa, faz uma gestão e um trabalho à frente do seu mandato, que nos alegra, nos honra por sua dedicação, Andréia, pelo seu trabalho, e já se despontando como um nome importante desta Casa, como uma liderança importante, prova disso, chegando agora no segundo ano do seu mandato, já a presidenta aqui desta comissão tão importante e tão relevante para esta Casa. Saudar a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Familiar e Contra a Mulher, a promotora de justiça, a doutora Patrícia, que aqui representa o procurador-geral, Antônio Sérgio Toné, saudar a ativista do movimento indígena Pataxó, Maria Flor Guerreira, saudar também a coordenadora executiva da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas e diretora da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, Sanda Maria da Silva Andrade, saudar também a coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o SindiUT, a Denise de Paula Romano, que também nos honra aqui com a sua presença, e saudar as deputadas aqui presentes, a deputada e membro desta comissão, Marília Campos, que passa a direção da comissão agora, a deputada Andréia, parabenizando a Marília pelo belíssimo trabalho do último ano, saudar... saudar também a deputada Leninha, que também nos honra com o seu trabalho e com o seu esforço, com a sua dedicação nesta casa, a deputada Beatriz Serqueira, também membro desta comissão, saudar a deputada Laura Serrano, que também traz aqui o seu trabalho e a sua dedicação e a sua força para esta causa, a deputada Ana Paula Siqueira, e o líder do bloco Democracia e Luta, deputado André Quintão, que também nos honra aqui com as suas presenças, saudar a todas as senhoras, senhores, saudar e registrar aqui a presença de dois ex-secretários de Estado, o secretário Ovespo Magalhães, secretário de Planejamento e Gestão, e também o ex-secretário de Saúde, Fausto, que também nos honram aqui com a presença. Dizer que, em primeiro lugar, eu estou muito feliz de poder estar fazendo a abertura desses trabalhos aqui, porque sabemos da relevância deste tema. Eu, hoje cedo, eu tinha um café da manhã aqui com alguns secretários pela manhã, e estava vindo ouvindo o rádio, e escutando alguns dados muito tristes para nós, brasileiros, da questão do preconceito, da discriminação, uma pesquisa mundial que mostrava que cerca de 80% dos brasileiros ainda têm posições, ideias discriminatórias quanto ao papel da mulher na sociedade, quanto ao trabalho que as mulheres desempenham. Então, isso nos preocupa muito. Nós vimos, nas últimas semanas, a queda da criminalidade, mas o aumento do feminicídio, o que também nos traz uma imensa preocupação no nosso país. E, por isso, falo um pouco aqui desses números e um pouco dessa questão, para contextualizar a importância desta comissão para a casa. Nós somos a primeira Assembleia a ter uma comissão definitiva que trata dos assuntos das mulheres, e nós, da direção da casa, nós que estamos à frente aqui do Poder Legislativo, temos buscado apoiar em tudo, as decisões, as discussões que são aqui travadas. Fiz questão de estar aqui presente, nesta abertura, exatamente para demonstrar isso, que esta questão, esta briga, esta luta, não é apenas das mulheres deputadas, é também de todo o Parlamento, de toda a Assembleia Legislativa e de todos nós. eu quero parabenizar muito a Andréia, o tema da Sempre Vivas, como um tema importante para ser aqui tratado, discutido, que mostra aquelas mulheres que resistem no tempo, que são exemplos de força, de resiliência e de capacidade de superação. eu não quero me estender aqui, mas eu gosto muito de uma frase do Charles Chaplin, que diz que a persistência é o caminho para o êxito. e eu tenho certeza que essa persistência, que essa dedicação, que esse trabalho, sem dúvida, já produziu muitos frutos e produzirá ainda mais êxito pela capacidade das deputadas que estão à frente desta comissão, pelo trabalho que elas realizam, e por ver aqui inúmeras lideranças tão importantes da sociedade civil e militar aqui representadas, na certeza de que esse é um tema que une a todos, une a sociedade, une o Parlamento, une, com certeza, o Executivo, porque não dá mais para a gente, infelizmente, com muita tristeza, ouvir dados como esse, de que cerca de 80% dos brasileiros ainda tem pensamentos, ou ainda tem resistência com a atividade feminina, com a mulher, com a visão que tem da mulher na nossa sociedade. Eu, mais uma vez, reitero aqui o meu apoio, reitero a minha abertura completa a esta comissão, porque tenho certeza que uma sociedade desenvolvida é uma sociedade que valoriza as mulheres, que valoriza a força feminina, e que tem, na força das mulheres e na força feminina, um degrau importante para se obter dias melhores e melhor condição social para a sua população. Eu vou passar a presidência dos trabalhos à nossa presidenta Andréia, até como forma, símbolo aqui, de que ela presida esses trabalhos, para que demonstre também que todos nós estamos aqui reunidos sobre a presidência de uma mulher que vai tocar os trabalhos daqui em diante. Muito obrigado a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, em nome de toda a minha equipe, da Gabinetona e de todas as mulheres lutadoras que construíram esse evento coletivamente, quero agradecer a presença de vossa excelência, porque isso legitima, inclusive, a nossa atuação nessa casa, parabenizando o senhor pelos inúmeros avanços que nós tivemos nessa casa, e, de fato, reconhecer que o senhor à frente da presidência tem feito muito e de forma com muita excelência. E esperamos que ainda, até o final da sua atuação, do seu mandato nessa casa, nós teremos uma mulher à frente da presidência dessa casa. Eu acredito. Obrigada. Exatamente. Agora é antes. Antes de devolvermos a palavra à presidenta dessa solenidade, gostaríamos de registrar a presença da senhora Helene Matuzinhos, ex-vereadora de Belo Horizonte, ex-deputada desta Assembleia, delegada geral de polícia. Registramos também a presença de Dina Orar Carmos, jornalista, presidenta do Conselho da Casa do Jornalista de Minas, e ex-primeira presidenta do Sindicato dos Jornalistas. Conosco também, senhora Zélia Profeta, diretora da Fiocruz, senhora Andressa Aparecida Rocha Rodrigues, vereadora por Mário Campos. Retornamos à palavra à deputada Andréa de Jesus. Aplausos. 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 Quero saudar a excelentíssima senhora, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Familiar e Contra Mulher, promotora de Justiça Patrícia Ramboc. A senhora ativista do Movimento Indígena Pataxó, Maria Flor Guerreira. Saudar a senhora, coordenadora executiva da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombola e diretora da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, Sandra Maria da Silva Andrade. A senhora coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindicute, Denise de Paula Romano. Saudar todas as mulheres aqui presentes, as parlamentares, minhas colegas de trabalho, todas as professoras, sindicalistas, as donas de casa, as ambulantes, as mães que acompanham os filhos do sistema prisional, as mulheres que acolhem todas as outras mulheres vítimas de violência, nós, trabalhadoras, nós, mães. E quero dizer que em 300 anos de Minas Gerais, é a primeira vez que esse parlamento tem uma composição de mulheres negras. estamos fazendo história e resistência com mãos dadas com as mulheres indígenas, quilombolas, mulheres trabalhadoras da cidade, do campo, intelectuais, transexuais, professoras, ambulantes, privadas de liberdade. nossa presença no parlamento tem como significado a continuidade do legado de Marielle Franco, sempre presente, assassinada brutalmente no Rio de Janeiro. Nossas vozes ecoam no parlamento num grito de resistência dos nossos corpos marcam que nenhuma democracia é possível sem as mulheres e muito menos sem as mulheres negras. por isso reafirmo não podem nos calar pois nossas vozes contam a história de milhares de mulheres que lutam cotidianamente para garantir a sua vida dos seus filhos das famílias. Estas sim são as verdadeiras defensoras da família e do Brasil. Hoje nos reunimos para homenagear 42 mulheres que fizeram e fazem história em Minas Gerais. Homenagear e comemorar porque se tem algo que não pode nos arrancar é a leveza e a alegria que comemoramos e celebramos a nossa existência. Também essa solenidade é para marcar, registrar e denunciar que sempre vivas nós queremos para continuar lutando e fazendo história. Junto à dimensão da celebração não podemos deixar de denunciar a violência e o feminicídio a violência de direitos e a solidão das mulheres em privação de liberdade. As flores que damos e recebemos não são para promover o apagamento real do sentido do dia internacional das mulheres que em greve foram queimadas. As flores que damos e que recebemos é um selo um pacto firmado o que significa a irmandade entre as sempre vivas e unidas mulheres que fazem história e resistência. Não poderia deixar de mencionar para marcar esse dia as grevistas professoras desse Estado de Minas Gerais que continuam mostrando a força e a luta das mulheres. Registrar também as mulheres da saúde que também estão em greve mas continuam mantendo o atendimento de saúde como no pronto-socorro onde estivemos ontem. Não podemos deixar de agradecer as várias mulheres envolvidas nessa construção. parlamentares servidoras da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais efetivas e as terceirizadas as assessoras as mulheres das várias entidades que compõem a comissão de construção do 8 de março da Assembleia Legislativa. Isso é uma herança de Marielle é uma herança de Marília Campos e isso é importante registrar. Finalmente gostaria de encerrar anunciando que para marcar o nosso dia de luta e resistência irei protocolar um projeto de lei que garante o auxílio financeiro destinado a garantir as mulheres vítimas de violência que estenda as famílias chefiadas por mulheres que foram atingidas pelas calamidades decorrentes de desastres naturais. Nosso objetivo é garantir que através das políticas públicas o Estado de Minas Gerais atue visando coibir a violência contra as mulheres e ao mesmo tempo promova mais acesso à moradia para as mulheres e não as deixe as várias como foram atingidas por enchentes desabamentos falta de planejamento das cidades. Aliás é esse o recado final que gostaria de deixar. Em um Estado declaradamente em crise financeira qualquer saída para a crise deve ser buscada com lições históricas de sobrevivência das mulheres em tempo de escassez. Somos nós que sabemos dividir o pouco multiplicar e compartilhar socializar o todo. Qualquer governante que fugir disso tem grandes chances de falhar porque a nossa política a política da vida e não da morte terá que ser protagonizada por mulheres. Obrigada, gente. Aplausos Com a palavra a ativista do movimento indígena Pataxó Maria Flor Guerreira. Bom dia, gente. Bom dia a todas as autoridades à Assembleia. Mas eu quero saudar mesmo aquela dona de casa que nem está sabendo que isso aqui está acontecendo porque ela não tem tempo porque ela tem que buscar o filho na escola porque ela tem que lavar a roupa porque ela tem que fazer a faxina porque ela tem que sobreviver. Junto comigo está a ancestralidade. Invoco aqui os nossos ancestrais de bem que sempre lutaram por nós. São 520 anos que nós mulheres indígenas sofremos e lutamos e morremos mas nunca desistimos e nunca deixamos de sorrir. E isso não é só pela mulher indígena. Tenho que dar os parabéns a todas as mulheres porque apesar de tudo da gente ir lá na cadeia visitar o nosso filho se expor ser humilhada ir atrás do marido bêbado levar o filho na escola ser esfaqueada ver a filha morta a gente não desiste a gente consegue sorrir e passar batom e a gente consegue fazer a unha e ficar bonita e ser amorosa apesar de tudo isso. 40 anos atrás eu achava normal meu pai bater na minha mãe porque ela cortou um tantinho de cabelo. Hoje graças a essa luta de todas essas mulheres que me antecederam eu sei que isso não é normal e é por isso que eu estou aqui. Poderia ler um discurso mas eu prefiro falar de mim do meu sentimento porque a gente é gente e é por isso que a gente luta é esse sentimento que nos move cada uma de nós a estar aqui a lutar contra o feminicídio a lutar contra todas essas mazelas que o mundo nos impõe e eu não entendo porque que matam o que melhor tem nesse mundo porque mataram Marielle porque matam as mulheres que te pare que te amamenta que te cuida que te educa que te ama porque porque matam a mãe terra porque a mãe terra ela é uma mulher e ela é uma mãe e estão destruindo com a mãe terra que tudo nos dá o caixão a cama o alimento as flores tudo a alegria de viver a água limpa porque quanto é que vocês vão ter juízo e parar de matar o que a gente tem de melhor mas vocês podem matar o que for vocês não vão matar a nossa esperança por isso que a gente está aqui para lutar porque a gente tem esperança de poder mudar as coisas fiquei 580 dias na vigília porque eu sou contra na vigília Lula Livre em Curitiba porque eu sou contra a injustiça e eu estou aqui agora também porque eu sou contra a injustiça não quero mais ver nenhuma mulher apanhar nem ser morta nem sofrer valorizem o nosso verdadeiro brilhante ouro diamante nossa joia preciosa é na mulher e vocês homens vocês não vão conseguir viver sem nós entenda isso a gente trabalha três turnos e dá conta e sorri e é feliz apesar de tudo nós somos sempre vivas mas mesmo acolhidas nós continuamos brilhando continuamos incomodando porque a gente é forte a gente aguenta e a gente falta só uma coisa que a gente mulher e homem se unir o europeu quis nos separar nos separou colocou o povo indígena nas aldeias mas nós precisamos saber que não dá para ficar na aldeia o branco já está louco para ir viver na aldeia com a gente então por que não transformar tudo em uma grande aldeia uma aldeia global vamos sair vamos sair dessa mentira desse modo que eles arrumaram essa armadilha de nos separar porque nós temos a interseccionalidade mulher uma hora em algum ponto em algum ponto a gente se encontra porque a gente é gente e não precisa ser mulher todo mundo uma hora a gente se encontra em algum ponto e a gente precisa um do outro então deixem as nossas mulheres vivas deixem os nossos povos indígenas em paz e eu venho aqui convidar vocês para ir na nossa aldeia em Carmésia em abril não é o dia do índio é o dia da gente agradecer por estar vivo e buscar força e se unir encontrar aliados ao erro era o erro uniamissum Carmésia nossa aldeia está aberta para vocês nossos corações estão abertos para vocês e a gente existe resiste quer estar com vocês não queremos estar separado não é um pé na aldeia e um pé no mundo gratidão ouviremos agora a coordenadora executiva da coordenação nacional de articulação das comunidades negras rurais quilombolas e diretora da federação das comunidades quilombolas de Minas Gerais Sandra Maria da Silva Andrade Bom dia a todas e todos sou pequenininha né bom dia a todos e todos gostaria de cumprimentar toda a mesa em nome da Andrea olha a gente falar aqui de mulher para mulher né de todas nós sem distinção de raça e cor que hoje estamos vivendo grande retrocesso de tudo que a gente lutou nesses últimos anos as nossas conquistas e hoje a gente está perdendo muita coisa mas não estamos desistindo de lutar bom gente hoje para nós todo dia é dia de mulher que nossa luta é todo dia toda hora mas hoje é um momento também especial né de nós lembrarmos das nossas lideranças que tombaram nessa luta né buscando reconhecimento das mulheres que sempre lutaram que sempre resistiram e sempre foram invisibilizadas principalmente as mulheres quilombolas que estão lá no interior dos municípios fazendo todo tipo de enfrentamento tanto cuidando da família quanto tomando conta e lutando pela preservação do território e o mais triste disso é que em nossos municípios hoje teve aqui o presidente da Câmara falou da estatística né de feminicídio isso é o que é contabilizado nas capitais que nos nossos quilombos nos nossos municípios isso está acontecendo mas não é contabilizado porque a maioria dos municípios não tem essa lei e a mídia que tem nas capitais qualquer denúncia que a gente faça eles falam que o feminicídio não existe nas comunidades que é luta pela que isso é uma questão de luta pela terra e não é as mulheres sofrem muito nessas comunidades nossas nossas comunidades temos homens machistas se a mulher quer estudar foi para a faculdade para formar isso é uma companheira nossa de movimento ela conseguiu estudar foi para a faculdade no dia da formatura ela vitiu a toga ele falou que não era ela vitiu a toga e formou e ele matou ela porque ele não queria que ela formasse então hoje nós estamos em vários lugares nós estamos na faculdade nós estamos nós temos as crianças fazendo medicina direito as mulheres estão podendo estar onde elas querem só que não temos a garantia de sobreviver por causa das nossas escolhas de querer vencer porque nós somos vencedoras por resistir nesse espaço que nós estamos que só quem está lá e vive e passa o que nós passamos é que pode contar então hoje eu gostaria sim de ter trago várias mulheres quilombolas que estão espalhadas nesse estado de Minas Gerais que são lutadoras que resistem que estão fazendo os enfrentamentos dentro de casa junto aos seus pares para poder estar saindo de sua casa e buscando melhoras para a sua vida e para a comunidade mas infelizmente a distância né o nosso estado é muito grande e os municípios muito distantes da capital mas gente isso não demonstra que elas estão lá sim cada uma cada comunidade hoje está comemorando o seu 8 de março a seu modo porque as mulheres conquistaram muito e estão tendo visibilidade na sua luta mesmo com os grandes retrocessos e com a falta de estrutura que nós temos nas nossas comunidades nas nossas regiões estrutura que eu digo é de visibilizar o nosso trabalho mas isso não impede que a gente continue nós estamos aí resistindo e fazendo essa luta acontecer e lutamos sempre vamos continuar até que sejamos todas livres que a nossa liberdade está na regularização dos territórios das comunidades colombolas assim nós teremos seremos livres vão parar de nos matar vão parar de nos perseguir não vamos ter polícia militar ligando pedindo informação querendo foto né intimidando a gente mas a gente não tem medo não nós estamos nessa luta muitos já tombaram não importa se a gente tombar também mas nós não podemos dobrar e esquecer que a gente tem que resistir sempre não vamos intimidar com essas ligações com esses e-mails zaps nos nossos telefones para a gente retroceder nós não vamos retroceder nunca e outra coisa gente as mulheres tem muita força as mulheres são resistência seja ela negra índia branca todas estão passando pelo mesmo sistema de violência de falta de respeito e de racismo eu para terminar eu gostaria de falar só uma coisa que a gente podia se unir realmente como estão unidos os movimentos que o problema não é nós ser negra ou negro o problema é que a sociedade tem que entender que nós somos a semente das resistências e nós estamos aqui porque nós ajudamos a construir esse país e vamos continuar resistindo e lutando sempre porque as mulheres é a força de tudo uma mulher vive sem um homem o homem não vive sem uma mulher Marielle presente com a palavra a coordenadora geral do sindicato único dos trabalhadores em educação de Minas Gerais de UTMG Denise de Paula Romano Bom dia cumprimentar a mesa através da companheira Andréia e pedir licença para quebrar o protocolo o 8 de março nos une a luta das mulheres nos une independente das posições independente da ideologia de cada um isso é importante e eu queria fazer um convite para que todas nós fiquemos de pé para que a gente cante porque cantar faz parte da nossa vida e eu vou pedir ajuda para as companheiras que conhecem a música para ajudar a cantar é rapidinho e pedir desculpas pela voz também né companheira me ajuda que eu não posso andar só eu sozinha ando bem mas com você ando melhor companheira me ajuda que eu não posso andar só eu sozinha ando bem mas com você ando melhor companheira me ajuda que eu não posso andar só eu sozinha ando bem mas com você ando melhor obrigada 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 palmas para nós todos os dias estou aqui em nome da frente Brasil popular e também represento as trabalhadoras em educação do estado de Minas Gerais em greve em greve pela luta justa do pagamento do piso salarial profissional nacional que é de 2.800 reais em torno de 2.800 reais mas não posso dizer somente da minha categoria queria aproveitar o espaço para homenagear uma mulher como nós e eu queria não sei se ela está sentada ali junto com as homenageadas eu não sei se ela vai ser homenageada eu não tenho certeza eu queria homenagear a nossa companheira Andressa fica de pé Andressa Andressa é uma professora Andressa é uma vereadora está vereadora no município de Mário Campos mas a Andressa é uma leoa ela é uma mãe que perdeu seu único filho no crime da Vale em Brumadinho é nossa companheira de profissão de militância e de luta e ela é a mulher mais corajosa que eu conheço na minha vida porque ela fez da dor de perder o seu único filho o combustível para representar e para batalhar e continua batalhando pela busca dos corpos que ainda estão desaparecidos e luta por justiça e luta contra o poder econômico da mineração então eu queria dedicar a você e acho que posso falar em nome de todas nós que estamos aqui hoje a homenagem que você merece você é a coragem em pessoa e nós e você só consegue fazer isso porque você é uma mulher porque você sabe o que é ser mulher você você é uma mãe ainda é uma mãe é uma mãe e você nos inspira a cada dia então eu queria que você recebesse o carinho e a homenagem de todos que estão aqui porque a sua luta também é nossa e eu também queria dizer que através da sua luta o Bruno que eu conheci quando era criança está presente aqui entre nós então eu queria que a gente fizesse a chamada do Bruno Bruno Rodrigues presente Bruno Rodrigues presente Bruno Rodrigues presente queria também para encerrar dizer que a nossa luta é todo dia estar nos espaços de liderança estar nos espaços de poder estar nos espaços de representação como mulheres não é uma tarefa fácil ainda ontem nós da comissão de negociação do sindicato somos quatro professoras quatro mulheres sofremos ataques sofremos violências pelo fato de sermos mulheres porque o grito do outro lado em mesas de negociação ele é mais alto quando do lado de cá estão as mulheres representando as categorias e nós precisamos romper todos os dias com esta prática com esta com o patriarcado que quer nos colocar em um lugar onde nós não queremos e não vamos mais estar eu queria agradecer a assembleia legislativa agradecer a andréia agradecer a presidência da casa pela oportunidade e saudar cada uma que está aqui eu queria poder falar o nome de todas mas infelizmente não é possível muitas aqui caminham conosco nas lutas todos os dias muitas estão ombro a ombro conosco nas disputas e é importante que nós continuemos juntas muito obrigada com a palavra excelentíssima senhora coordenadora do centro de apoio operacional das promotorias de justiça de combate à violência familiar e contra a mulher promotora de justiça patrícia abcuc representando o procurador geral de justiça do estado de minas gerais antônio sérgio toné bom dia a todas e todos deputada andréia de jesus na pessoa de quem eu cumprimento todas as integrantes da mesa queridas integrantes da rede de enfrentamento à violência doméstica estadual inclusive aqui eu represento a bebella que por questões de saúde não pôde comparecer saúde ela tem uma familiar adoentada e não pôde comparecer em primeiro lugar eu quero parabenizar a assembleia legislativa por mais um oito de março tão bem organizado o Brasil é o quinto país mais violento do mundo para as mulheres tem índices alarmantes de violência doméstica e familiar e só isso significaria para nós um debate muito grande e aprofundado o presidente dessa casa ao abrir os trabalhos chamou atenção para o fato de que 80% dos homens do país tem comportamentos machistas e acreditam e responsabilizam as mulheres por muitos comportamentos isso justifica porque temos índices tão alarmantes de violência doméstica e familiar infelizmente a violência ainda é muito naturalizada e aceita na nossa sociedade temos um trabalho muito grande pela frente precisamos avançar primeiro para enxergar toda a violência como disse a Sandra do movimento quilombola a gente precisa enxergar toda a violência que as mulheres sofrem e então para num segundo momento trabalhar a responsabilização como integrante do Ministério Público nesse momento é mais um momento que eu me coloco à disposição nessa caminhada e esse é o primeiro momento que eu estou ao lado da deputada Andréa de Jesus formalmente como presidente da comissão e aí eu quero deputada Andréa me colocar à sua inteira disposição eu estava lembrando aqui quando a nossa deputada Marília assumiu essa comissão a primeira vez que a gente esteve junto lá atrás não era nem comissão permanente e eu acho eu acredito muito no trabalho da Assembleia Legislativa ao longo dos anos eu acompanho e eu reputo de extrema importância o trabalho da Assembleia Legislativa eu acredito nessa casa eu acho que a gente tem muito a avançar então eu quero dar formalmente aqui as minhas boas-vindas a senhora lhe dizer que eu estou inteira disposição quando a senhora mencionou aqui esse novo projeto de lei de sua autoria eu gostaria de contribuir sabe eu acho que a gente pode estabelecer mecanismo é um ponto sensível e importante a ideia da autonomia financeira da mulher nós na rede estamos discutindo esse tema nós sabemos que as mulheres o país passa por um momento muito difícil econômico e nós sabemos que as mulheres sofrem muito mais e as mulheres em situação de violência doméstica mais ainda a questão da dificuldade da autonomia financeira faz com que a mulher se sinta aprisionada ainda mais ao seu agressor ao agressor muitas das vezes ela depende dele ela tem uma situação ela se preocupa com os seus filhos e a dependência econômica faz com que ela fique em uma situação de violência ainda maior então eu quero me colocar à sua inteira disposição para pensarmos também como aprimorarmos esse projeto e não só ele mas todos os outros eu desejo a senhora um bom trabalho eu tenho certeza tenho muito orgulho estou muito feliz da sua escolha para essa presidência eu acredito como disse no trabalho dessa casa acho que a gente pode seguir firmando parcerias eu acho que as deputadas tem um papel muito importante eu torço muito que os avanços contem com uma mulher na mesa diretora não é muito importante que uma mulher tenha um papel e uma posição firme não é isso? tem que ser a gente sonha não é? é a PEC 14 que tem que ser aprovada parabéns a todas as mulheres homenageadas hoje é um dia de luta de reconhecimento não tem como a gente não se emocionar não é isso? parabéns a todas as homenageadas que nós estejamos firmes fortes com a certeza de que estamos juntas para conseguir lutar especialmente num cenário que tem que ser mostrado tão difícil fortes e firmes vamos avançar um abraço a todas e muito obrigada para seu pronunciamento convidamos a excelentíssima senhora deputada Marília Campos que falará em nome das deputadas e também das homenageadas uma vez que será uma delas oi pegadinha aproveitamos também o ensejo para convidar a todos as parlamentares que subam ao palco para tomarem assento a mesa também é outra pegadinha que subam o e-mail do Aplausos. 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 Eu quero convidar a deputada Andréa, a deputada Laura, a deputada Andréa, para vir ficar junto aqui comigo, por favor, as deputadas. Por favor. Estou tão emocionada que eu até esqueci os nomes das deputadas. Gente, eu realmente não preparei absolutamente nada para falar nesse dia de hoje. Mas, primeiro, agradecer esse reconhecimento de estar recebendo essa homenagem e dizer que esse é um dia muito importante. Ele é um dia muito importante, deputada Andréa, presidente da comissão, porque é um dia que a gente celebra. A gente celebra a luta, a gente denuncia os problemas que a gente tem, não só no Brasil, mas em todo o mundo, que as mulheres sofrem. Não só das violências, mas da discriminação, do preconceito. Mas a gente também tem que falar de conquistas, porque o que a gente tem hoje, nós já temos muito avanço, fruto das nossas lutas. Se antes bater em mulher era algo natural, hoje não é mais. E não é mais porque tem lutadoras em todo o mundo que denunciam as violências que as mulheres sofrem. Então, a gente tem conquistas. A gente, nesse dia, é um dia da gente lembrar. Lembrar das conquistas, das lutas e também de denunciar. Mas eu queria apenas falar e chamei as mulheres que aqui estão, porque nós temos um parlamento que é composto por 77 deputados e deputadas. Nós somos maioria da população. E a gente não pode se cansar de dizer isso. Por quê? Porque nós queremos ser mais. Nós queremos estar mais nas câmaras de vereadores. Nós queremos estar mais nas assembleias legislativas. Nós queremos estar mais no Senado Federal. Nós queremos ser presidentas do país. Nós queremos ser governadoras. Porque nós somos maioria da população e não podemos aceitar a subrepresentação que as mulheres têm. E, particularmente, neste ano, que é um ano eleitoral, nós queremos eleger mais prefeitas. Nós queremos eleger mais vereadoras. Sabe por que isso é muito importante? Não apenas porque onde as mulheres estão, a gente faz diferença. A gente faz diferença aqui na Assembleia Legislativa. Pelas propostas que a gente traz, pela experiência que a gente tem, pelos compromissos que a gente tem. Mas não é apenas por isso. É porque a gente precisa inspirar novas lideranças. É preciso a gente construir uma nova imagem. Porque a gente é dona de casa. A gente é mãe. Mas a gente não é só mãe. A gente não é só dona de casa. A gente quer também decidir sobre os rumos das nossas cidades, do Estado e do país. E, para isso, nós precisamos estar no comando. Então, é questão de construir uma nova imagem. E eu falava aqui com Laura da importância que é a gente aprovar a PEC 14. Não basta apenas ter um acordo dos líderes para colocar uma mulher na mesa. Tem uma simbologia que é colocar no regimento da Assembleia a garantia da representação das mulheres na mesa da Assembleia. Sabe qual é? Para ajudar a gente a enfrentar o machismo institucional. Porque pode até ter duas ou três. Aquelas que são escolhidas nos acordos dos blocos. Mas ter uma mulher garantida no regimento da Assembleia é um enfrentamento ao machismo institucional. Então, nós temos que aprovar a PEC 14. E eu peço a Andréia que abrace essa luta enquanto presidenta da comissão. Para que a gente, ainda este ano, nós temos a oportunidade de ter um presidente da mesa da Assembleia. Um presidente da Assembleia que tem esse compromisso com a luta das mulheres, como ele bem disse aqui. E que ele está presente em todos os fóruns. Que ele assume esse compromisso de articular junto com a gente a aprovação da PEC 14. Certamente. Essa é uma questão muitíssimo importante. As tramitações de projeto. As conquistas que nós temos que ter aqui na casa. Então, eu diria que eu queria mais focar nessa questão. Porque este ano é um ano de muita luta. Que as mulheres estão com várias agendas marcadas em todo o país. E particularmente aqui, nós temos hoje como um dia de luta. Nós temos o domingo como um dia de luta. Não só aqui, mas em várias cidades. Nós temos o dia 12 como um dia de luta. O dia 14 como um dia de luta. Não apenas para defender os direitos das mulheres. Mas também, 18. 18 é um dia de luta. Então, nós não temos apenas um dia. Mas todo dia é dia de luta. E particularmente nesses dias que as mulheres vão ocupar as ruas. Nós vamos reafirmar os compromissos com as nossas pautas. Mas vai para além disso. O compromisso com a democracia que está ameaçada no nosso país. O compromisso com os direitos do povo. Que se encontram cada vez mais em retrocesso. O compromisso pela justiça social. E o compromisso com a igualdade social. Então, companheiras, que esse dia seja um dia que a gente se fortaleça. Enquanto mulheres, enquanto homens. Para que a gente lute por um Brasil com mais igualdade e justiça social. Obrigada. Parabéns para todas nós. Obrigada. Obrigada. Quer fazer uma foto? Vamos apresentar. Vamos. Vem cá. A foto. Dá para aparecer aí? Eu sou vereador. Eu sou vereador. Bem, senhoras, senhoras, senhoras e alguns senhores, esse ano a Assembleia Legislativa presta homenagem com a entrega de votos de congratulações a 42 mulheres que fizeram ou fazem história em Minas Gerais. Para o registro fotográfico convidamos as homenageadas e seus representantes, suas representantes com seus diplomas a se posicionar no local indicado pelo cerimonial. Para melhor organização serão feitas duas chamadas das homenageadas por ordem alfabética. São elas, a primeira chamada, Analise de Jesus. Andréia Cláudia Vachiano. Andressa Aparecida Rocha Rodrigues. Aveline Bunicar Cambiwa. Ayana Amorim. Selecina Rodrigues Madureira, dona Selecina, em memória. Cláudia Natividade. Cláudia Natividade. Diva Moreira. Edênia Ribeiro Alcântara. Edênia Ribeiro Alcântara. Edneia Aparecida de Souza. Efigênia Maria Mameto Munhande. Efigênia Maria Mameto Munhande. Elza Machado de Melo. Gláucia Helena de Souza. Gláucia Helena de Souza. Gláucia Helena de Souza. Indira Ivanise Xavier. Indira Ivanise Xavier. Isabela Gonçalves Miranda. Bela Gonçalves. Juliana Lemes da Cruz. Juliana Lemes da Cruz. Lidiane Chagas Araújo. Lidiane Chagas Araújo. Muito bem. Desculpa. Cadê a moçinha? Assim, né? Sim. Não chega mais pra cá. Acho que pode dar pra frente na chiqueira. Ó. Tem mais novas. Pra cá. Pra cá, meu bem. Vem pra cá. Ó, assim não está bonita? Cadê a moçada? Aí. Aqui é debaixo. A gente vai poder dar bem? A gente vai poder dar bem? A gente vai poder dar bem? Pergunta aos fotógrafos se está tudo ok. Podemos continuar. Ok. Muito obrigado. Parabéns aos homenageados. Tchau. 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 Prosseguindo, convidamos a se posicionar aqui adiante da mesa Carla Lessa Alvarenga Leal Cleide Ventura de Souza Macota Célia Gonçalves Souza Maria Aparecida Alves, em memória Maria Aparecida Paz, Dinda Maria Aparecida Vilhena Falabella Rocha, Cida Falabella Maria Auxiliadora Gomes, Dora, em memória Dora, presente! Dora, presente! Dora, presente! Maria de Lourdes de Souza Nascimento Maria Dirlene Trindade Marques Maria do Socorro Jô Moraes Maria Neuracid Sá Marília Campos Miriam Rego, em memória Maria, presente! Dira, presente! Dira, presente! Dira, presente! Dira, presente! Com essa turma? Com esse grupo? Tem mais umas 10 ou 11 por aí Pode ser? Ok! Senhoras e senhores, fotógrafos, estejam à vontade Solicitamos mais uma vez as integrantes da mesa que se postem de pé Aêêêêêê! Obrigado. Muito bem, estamos ok. Parabéns às homenageadas. Por gentileza, retornar a seus lugares. Para a última chamada, convidamos Miriam Cristos de Melo e Silva. Miriam Salu. Nilce Helena de Paula, Lu de Paula. Porcina Amônica de Barros, irmã Mônica. Rani Mercês. Roseni Sena, em memória. Presente! 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 Sebastiana Geraldo Ribeiro da Silva, em memória Sônia Gomes de Oliveira Presente Nantiana, presente Nantiana, presente Umbelina Lopes, em memória Umbelina, presente Umbelina, presente Umbelina, presente Zélia Maria Profeta da Luz Estejam à vontade, senhores e senhoras fotógrafos Um minuto, um minuto Um minuto, um minuto, um minuto Parabéns às homenageadas Muito obrigado Retorne aos seus lugares Gostaríamos de convidar a irmã Mônica Representando as mulheres do norte de Minas Gerais Aplausos 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 A gente é muito grande Bom dia Queridas e amadas colegas Bom dia E aos senhores aqui presentes As autoridades da mesa Eu estou aqui Em lugar de centenas e milhares de mulheres norte-mineiras Aquelas Agora nós temos água em abundantes Mas aquelas que passam a escassez dos recursos hídricos Aquelas que passam a escassez dos recursos da saúde Do acesso à saúde de qualidade Aquelas que passam a escassez de um transporte de qualidade Aquelas que não tem terra para plantar E colher e sustentar seus filhos Agradeço estar aqui Em nome de todas aquelas que deviam de estar aqui E não estão Por condições Por esquecimento Por distância Eu quero aqui lembrar A nossa querida vereadora Do Rio de Janeiro Que foi barbaramente assassinada Porque defendia os direitos humanos E em nosso estado de Minas Gerais Não é diferente Às vezes é uma perseguição silenciosa Como já foi mencionado aqui E esse dia É um dia memorável É um dia que ele é escrito Não com letras de caneta E nem de máquinas Mas ele é escrito Com o sangue das nossas irmãs Que deram a vida Para ganhar a liberdade Já foi dito aqui Eu à beira dos meus 80 anos E eu digo com toda cara e coragem Temos que dar cara a tapa E temos que ocupar os espaços políticos Os espaços de liderança Os espaços de decisão A mulher é que faz acontecer A história humana A mulher é que faz acontecer A diferença Na humanidade O mundo mais humano Mais solidário Mais coerente Com os princípios verdadeiros Nós estamos vendo O nosso país sendo sucateado Todos aqueles direitos Que foram conquistados Hoje são entregues As nossas riquezas sendo entregues E a gente vê Como alguém ali Uma pessoa de exemplo De vida E atitude Lá da Barraio de Brumadinho Que perde o seu filho E aí são centenas Que perde seus filhos No mar da droga Porque não tem uma educação De qualidade Os nossos profissionais Da educação Não é valorizado Estão aí agora em grego Porque não tem salário justo Não é pago Nem o que merece Na hora certa Tem dinheiro para tudo Mas não tem dinheiro Para as necessidades Dos filhos desta nação E nós O estado de Minas Ele sempre vai um praço A frente E esse passo Por felicidade Ele é sempre puxado Pela mulherada Então parabéns mulherada De mãos dadas Vão construir uma sociedade De acordo com os princípios De vida Que Deus quer Obrigado Aplausos 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 Então prosseguindo Convidamos para fazer uso da palavra a delegada geral Isabela Franca Ela que é chefe de divisão especializada de combate a violência contra a mulher Aplausos 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 Bom dia a todos. Obrigada, deputada Andréa Jesus, pelo convite. Também fiquei surpreso, não sabia o que seria a fala. O cumprimento das demais deputadas, das demais mulheres que estão à mesa, através da deputada Andréa. Eu queria parabenizá-la pelo evento, colocar a Polícia Civil à disposição, para que sigamos juntas aí no combate a qualquer tipo de violência contra a mulher, sempre resistindo, e parabenizar todas as homenageadas, que são mulheres que realmente fazem história, que fizeram história e que continuam fazendo no nosso Estado. Obrigada e parabéns. Para fazer uso da palavra, convidamos Rani Mercês, representante da rede Afro-LGBT. Bom dia a todas aqui presentes. Quero agradecer à mesa por esse momento maravilhoso, em especial à presidenta da comissão, Andréa Jesus, a todas as deputadas da casa. Saudar as homenageadas aqui hoje, e dizer que esse é um momento muito importante na luta de mulheres, e eu estar aqui hoje também é uma representação simbólica da luta do movimento de mulheres transexuais e travestis. Eu sendo hoje uma mulher trans aqui, homenageada nesta casa, mostra que realmente esta casa reconhece a nossa identidade de gênero, respeita a nossa identidade de gênero, que a todo tempo é atacada, é invisibilizada nesta sociedade. Infelizmente, eu não gosto de ficar repetindo esses dados, mas é preciso te falar. Além do feminicídio, o Brasil também é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, é o campeão mundial de mortes. E 97% dessas pessoas transexuais e travestis que morrem são mulheres. Então, precisamos mesmo de discutir, falar, dialogar, combater essa estrutura patriarcal, machista, que está nessa sociedade, e que as pessoas insistem em negar, mas que está nos matando diariamente. e somarmos forças. Nós, mulheres, todas as mulheres, tem o dilema do ninguém soltar a mão de ninguém, deem também a mão para as mulheres transexuais e travestis, principalmente as mulheres transexuais e travestis, negras, pobres, e de favela como eu. Porque nós estamos morrendo. Morrendo porque nós ainda estamos lutando pelo direito de usar um banheiro. Nós ainda estamos lutando pelo direito de termos o nosso nome reconhecido no trabalho. Isso quando a gente tem trabalho. Porque 97% de nós não acessa o mercado de trabalho. Nós ainda estamos lutando por um nome nas nossas identidades. Nós estamos lutando por moradia, por direitos básicos. Nós estamos lutando pela nossa sobrevivência. Como várias outras mulheres aqui. Como as mulheres do campo, como as mulheres quilombolas, como as mulheres indígenas. Nós estamos lutando para, além de ter uma identidade, nós temos nossos direitos básicos garantidos. Mas, vou terminar minha fala aqui, só deixando um recado para essa sociedade. Nós não vamos desistir. Porque nós somos mulheres. E mulher é de luta, é de garra, é de persistência. Não vão nos calar, não vão nos invisibilizar. E nós, mulheres transexuais e travestis, estamos juntas com todas as outras na luta para fazer uma sociedade mais justa, democrática e igualitária. Muito obrigada. 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 Muito bem, senhoras e senhoras. Antes de devolvermos a palavra à deputada Andréa de Jesus, que preside esta soleridade, gostaríamos de, em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e do seu presidente, deputado Agostinho Patrus, manifestar nossos agradecimentos às autoridades e ao público em geral. e convidar a todos a participar da audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, presidida pela deputada Andréa de Jesus, que acontecerá a partir das 13 horas, na Praça 7 de Setembro. Praça 7, mais conhecida popularmente, para marcar a continuidade da programação do dia de hoje. Gostaríamos de agradecer também, de forma especial, a parceria da Assembleia com diversos coletivos e demais entidades ligadas às causas femininas. Pedimos também, convidamos as homenageadas, a todas as homenageadas, a se agrupar nas escadarias externas da Assembleia para uma foto, junto, conjuntamente. Obviamente, se não estiver chovendo, né? Bom, parabéns a todas e devolvemos a palavra à deputada Andréa de Jesus. Gente, esse aqui está desligado. Som. Eu vou calar, então. As solenidades nessa casa deixam as coisas meio engessadas, né? Acho que eu estava mais acostumada a fazer ocupação, o que era mais... Queimar pneu, né? Fechar as BR. Mas, deixa eu falar com vocês. Gente, a gente está fechando essa solenidade. Assim, queria muito poder citar, assim, as várias mulheres que estão aqui. Acho que é importante dizer que nós temos ainda uma diversidade de corpos que não estão presentes aqui. Principalmente, eu volto a ressaltar, as mulheres estão privadas de liberdade, as mulheres que estão em adoecimento mental. Então, assim, as mulheres que ainda estão se alfabetizando. Então, assim, nós temos uma diversidade de mulheres e de pautas que nós precisamos muito ainda caminhar para ter representatividade, tanto nas comemorações. Mas, é importante, eu queria ressaltar aqui, que muitas de nós, cada um de nós sabe o sacrifício que foi estar aqui. A gente sabe, deixar a casa, deixar os filhos, às vezes perder um dia de trabalho. As diaristas sabem o que é isso, porque eu fui diarista, eu sei que um dia de trabalho significa uma cesta básica. Mas, dizer que tem mulheres que vieram aí de longe, né? As do norte de Minas, o Jequitinhonha. Foi uma noite inteira de viagem. Essas mulheres ainda não dormiram, estão aqui. Então, assim, saudar essas que vieram de mais longe. Saudar as mais velhas. Saudar as mulheres de terreiro, que também estão aqui, e que mereciam ter fala, ter voz. As parlamentares, que não puderam estar aqui, mas estão em outras atividades. Dizer que somos diversas, estamos em várias frentes. Essa solenidade. É importante marcar essa casa. Essa casa está ocupada para essa diversidade que está aqui hoje. Vários outros setores também poderiam ter sido homenageados. Mas, eu peço, caminhe conosco, para a gente sempre fazer melhor, para a gente alcançar mais mulheres e mais pessoas. E dizer que todos os homens que estão aqui se sintam aliados dessa pauta, aliados dessa tarefa importante, que é dar uma resposta institucional, uma resposta de luto, uma resposta de afeto para essa situação que não pode continuar. mulher morrer por ser mulher, mulher encarcerada por ser mulher, porque o jornal está lá. A novinha foi presa porque assumiu o crime do companheiro. Essas coisas fazem parte do nosso cotidiano, e a gente precisa dar um passo para mudar isso. Esse passo temos que dar juntas. Por isso, agradecer todo esse coletivo que nos ajudou a construir esse evento. Estou chegando na casa agora, também chegando na Comissão de Defesa do Direito das Mulheres como presidente nesse momento, como presidenta, nesse momento. Então, a gente vai precisar muito desse esforço para a gente construir o que é novo. E o que é novo não é o que vem, às vezes, nas siglas, não. É a capacidade das mulheres de construir e de derrubar estruturas que também já não se sustentam. Democracia feminista, Marielle presente sempre. Marielle? Presente! Marielle? Presente! Hoje e sempre. E todas as Marielles que virão agora nas eleições de 2022. Aplausos! 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 Amém. 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 Amém.